Oi gente, bom dia! Hoje eu vou gravar um vídeo com vocês que eu aprendi ontem a fazer essa flor, tá vendo? Essa florzinha e eu vou gravar esse vídeo com vocês. Eu agradeço a todos aí, novamente frisar, que estão curtindo meu canal, comentando, agradeço a todos vocês, que Deus abençoe a todas, viu? E quem não for inscrito no canal, se inscreva, deixe seu joinha lá, ative no sininho para quando você, quando eu colocar vídeo, você logo receber notificação dos vídeos, viu? Eu ficarei muito grata. Vamos lá? Vamos gravar esse vídeo aqui, esse vídeo eu fiz esse arranjo ontem, rapidinho você faz, bonito, pode ser para uma mesa de 15 anos, casamento, se você quiser menor, quiser deixar só daqui para baixo, pode ser também, espero que vocês gostem e vamos lá. aqui eu usei essa flor, ó, cajado, tá vendo? Aqui eu conheço como cajado. Vamos pegar um pedaço de EVA, essa cor eu fiz rosa, o EVA rosa e pintei com a tinta PVA, deixa eu ver o nome, rosa escuro, o EVA era rosa e eu pintei com a tinta PVA, rosa escuro, mas essa, veja, eu vou fazer vermelho e branco, não vai ser pintado, vou colocar aqui, arriscar, vamos precisar de três partes para fazer essa flor, E aí, eu vou fazer o que eu fiz aqui, e aí, eu vou fazer o que eu fiz aqui, e aí, eu vou fazer o que eu fiz aqui, essa flor já recortou, vamos colocar na sanduicheira, eu fiz o frisador aqui, faz cada flor linda, mas eu nunca tinha feito dessa forma, Vamos usar esse vermelho também, aqui vai ser duas vermelhas e uma branca. Vamos ver, vamos recorrer aqui. Vamos recortar aqui. Eu gosto de separar ela primeiro, para depois tirar esse excesso. Aí você vem aqui, pode deixar assim. Vem, ó. Deixando assim, tá vendo? Vem, ó. Aqui é tipo um coraçãozinho, ó. Vai ser, no caso, vai ser uma branca e duas vermelhas. O outro eu fiz todo rosa, rosa, o EVA e pintei com rosa escuro. Já esse eu vou pintar com a, vou fazer com a própria cor do EVA. Ó. Você vai, ó. A flor mesmo já lhe dá onde você vai cortar, tá vendo? E ela fica toda assim, ó. Tirei esse excessozinho da lateral, tá vendo? Aqui, agora a gente vai fazer aqui. Vamos pegar a prancha e esquentar aqui, ó. E fazer isso, ó. Como se a gente estivesse torcendo, tá vendo? Ó. Ela vai, automaticamente, ela vai levantar, ó. Ó. Vai, ó. Vai, ó. A ver? Ó. 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 É ver os passarinhos. Parece que eu tenho um viver de passarinho, mas é o pé de acerola que eu tenho aqui, que enche de passarinho. É uma feita, vamos voltar pra fazer. Tá vendo? Ela fica toda repitadinha, ó. Pontinha. Vou fazer mais outra, ó. Vou fazer isso, pegar legal. Ó. Torcendo. Vou pegar assim, ó. Vou pegar assim, ó. Depois, ó. Pra cá. Ó. 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 Como se pare... Eu mando aí um beijinho pra Cleide do Ceará. É uma seguidora minha que tá passando um momento difícil. Eu peço aí, ó. Eu peço aí as amigas que olhem por ela. Ela acabou de perder o esposo. É um parque. É uma dor. Amiga, Deus é contigo, viu? Um beijinho. Um beijinho. Ela é Cleide do Ceará. E Deus te abençoe, amigas. E te fortaleça. A Palavra de Deus fala que temos que chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegrem. E nesse momento ela chora pela perda do esposo dela. Agora chegou a parte da gente armar ela. Vamos pegar ela aqui, ó. E fazer isso, ó. Ela não é assim. Essa vai fazer aqui, ó. Vai juntar as partes. Tá vendo? Vem assim, ó. Ó. Ela vem quase no meio da outra parte, tá vendo? Ó. Fez um miolo. Aí você vai pegar dois pestilhos ou três. Tem uns aqui que eu coloquei três. Três. E vem aqui e fura aqui no meio, ó. Vem aqui agora, ó. Coloca um pouco de cola. Tá vendo? Ó. Aqui tem três. É porque ela é branca e não mostra. Vamos fazer uma vermelha. E agora eu vou fazer aqui, ó. Mesma coisa. Caiu a cola aqui. Ó. Você pega essa parte aqui e vem quase no meio dessa outra. Então, ó. Tá vendo? Eu tô tocando aqui porque derramou o colo aqui. Aí eu tô aproveitando. Tá vendo? E vai ó intercalando, ó. Quase no meio da outra pra fazer o miolo. Tá vendo? Tá vendo? Fez outro miolo da vermelha. Aí você vai pegar normalmente três pestilhos. Ó. Você coloca um mais acima, outro mais pra baixo. Entendeu? Pra ficar tipo uma escadinha. Aí você vai pegar o palito de churrasco aqui, ó. E vem aqui no meio e dá um furo. Dobro a ponta aqui. Pronto. Tá vendo? Aqui agora você vai deixar um mais acima. E vem aqui e passa cola. Segura só um pouquinho. Só pra colar. Ó. Tá vendo? Já colou. Tá vendo? Vou deixar aqui. Vou pegar essa parte aqui. Agora a gente vai intercalar uma branca e uma vermelha. Que a gente vai colocar aqui com esse miolo. Ó. Pegue assim ó intercalando. Tá vendo? Ó. No meio dessa. Dessas duas vem a vermelha. Tá vendo? Ó. Vou colocar a branca em cima pra ficar melhor. Tá vendo? No meio. Aí você vem e coloca aqui a branca. Pra ficar assim. Vai passar cola aqui. Tá vendo? Vai colar aqui. Aí eu já venho e furo as duas de vez. Tá vendo? Depois que eu colo. Que eu tenho um trabalho só. Peguei aqui pro peixeira que já tava pronto. Tá vendo? Que essa no caso vai ser vermelha. Então em cima tem que ser. Ou no meio branco. E em cima vermelho. Tá vendo? Ficou assim ó. Ó. Aqui agora vamos colar. E aperta assim ó. Tá vendo? Pra que um. Segura um pouquinho só. Tá vendo? E já aderi ó. Tá vendo? Ela fica toda refolhadinha ó. 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 Como fica toda refolhadinha. Vamos colocar aqui. Agora a gente vai fazer o miolo branco. Pra outra. A mesma coisa. Pega a ponta dessa. E vem quase no meio dessa outra aqui ó. Tá vendo? Ó. E tá pronto. Aí agora você vai pegar aqui ó. Fura aqui ó. Pega as duas. Os dois peixinhos. um. E vem um. Dois. E vem aqui agora ó. Coloca aqui no meio. E vem passar cola. Ele vai ficar assim meio sambando, mas depois ele cola né gente. Vai segurar um pouquinho Também não furar muito Aqui é porque eu furei muito Furar pouco Se possível com o próprio pestilho Com o próprio pestilho é melhor Tá vendo? Aí, já colou Agora vamos passar pra parte da montagem da flor Aqui agora vem a folha A parte da montagem da flor ainda não A folha A folha eu peguei esse molde que eu fiz Tá vendo? Depois eu vou deixar lá no meu face No cal arranjos Coloca aqui Eu tenho três faces Mas é um só Que eu recebo Solicitação Porque os outros já estão cheios É cal arranjos Vão que tem uns porta joias Porque tem dois cal arranjos Tá vendo? Você vai riscar assim Uma folhinha Um pedacinho de EVA Você aproveita nas pontinhas Sempre aproveitando o EVA Os restos das sobras da flor Eu vou colocar como No lugar do musgo Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? E agora a gente recorta Onde tem o risco Aqui ó Aqui ó E ela fica assim ó Desse jeito Vamos cortar a outra E fica toda assim ó Tá vendo? Aí agora você vai colocar na sanduicheira E ela vai repolhar E fica desse jeito ó Tá vendo? Ó Ela tava assim Tá vendo? Que a gente recortou Ó É Tava assim Aí você coloca na sanduicheira Aí você coloca na sanduicheira E ela repolha E ela fica desse jeitinho aqui A repolhada Aí você vem e coloca o palito Esse arame Encapado aqui atrás Aqui ó Você coloca aqui dentro da sanduicheira Tá vendo? E ele vai repolhar E fica desse jeito ó Repolhado Tá vendo? Aqui já tá recolhendo ó Ele mesmo vai recolhendo Vai repolhendo Suspendendo dentro da sanduicheira Tá vendo? Aqui mesmo já tá bom de tirar ó Ó Como ele fica Aí se você quiser Você faz uma curvinha aqui ó Você que sabe Se você quiser Deixar ela em pézinha Você vem aqui ó Faz aqui essa curva aqui no meio Tá vendo? Vamos tirar aqui E vamos passar pra arrumar Colocar o arame aqui E passar pra parte da montagem da flor Pega um pedaço aqui E vamos colocar aqui Coloca a cola aqui atrás Minha cola tá descendo muito Porque tá E essa cola Se você colocar muito Ela nem cola Eu já percebi Quanto menos você colocar Ela cola legal Cola mais rápido Aí agora vamos passar Pra parte de montagem da flor Aqui eu peguei esse arame ó Ah não ó Me dobrei aqui a ponta Aí agora a gente vai começar Por essa parte aqui ó Que é o miolo Tá vendo? Nessa parte aqui ó E ó Por essa parte Que é o miolo Vamos lá Você vai pegar Como aqui é duas tonalidades Você vai pegar um de cada cor No caso o outro Eu coloquei quatro Aí esse vai ser Dois vermelhos E dois brancos Da minha fita floral Um fim de carreira Aqui ó Baixo mais um pouquinho Só isso Se você amarrar Vem tapando com a própria fita floral Aqui agora o branco Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? O vermelho O vermelho Mais abaixo um pouco O branco Agora vamos começar Com a folha Tá vendo? Aqui no caso Eu vou colocar Três folhas Tá vendo? Pra começar Aqui Depois do miolo Ó Três Vou fazer isso aqui Agora Virar assim Ó Tá vendo? Ó E agora Você já fez o miolo Aqui Agora você vai pegando As folhas Pra armar Aí eu coloquei Uma aqui Agora uma folha Porque como o pistilho É mole Eu não Enrolo logo Ela Com a folha Não Eu coloco a folha Aqui no caule E depois Em seguida Coloco a Coloco a flor E em seguida Coloco a folha E enrolo com a filha floral Porque o pistilho É fraco Ó Tá vendo? E ela vai ficando assim Aí agora Vamos pegar outra Aqui Você vai intercalando E vendo Onde você quer Uma folha Tá vendo? A folha Sempre em seguida Da flor Ajeita Tá vendo? Como tá ficando Agora você enrola Mais um pouquinho Pra baixar Pega outra flor Tá vendo? Coloca aqui do lado Enrola com a fita floral Vira Ó Não tá ficando Pega outra folha Tá vendo? Coloca aqui do lado Ele vai arrumar Vou arrumar aqui Você pode fazer uma galha só E fazer um arranjo Com várias galinhas dessas Só com uma flor E os botões Coloca os botões aqui E uma Uma Duas Três Quatro A flor Faz um galho Faz vários E fica em algum Em um vasinho Pode também fazer assim Intercalado Como eu tô fazendo Como também pode fazer solta E agora mais um aqui do lado Essa vai ter mais flor Do que o outro Porque eu fiz mais flor Esse daqui Vai ter mais flor Aqui agora a folha Tá vendo? Sempre coloca uma flor E em seguida Uma flor Uma folha Depois vai ajeitando Depois você ajeita tudo Olha como tá ficando Tá vendo? Aqui tem mais quatro flor Mas eu vou colocar duas do lado Também Então aqui já tá De bom tamanho Uma folha Pode quebrar na folha Assim também A dona quebradinha Assim na folha Que ela come Ela tem o arame Atrás Fica perfeita Tá vendo? Depois você ajeita A flor Do jeito que você quer Dobra Vira o lado Isso aqui é Depois Olha como ficou Tá vendo? Olha de pertinho O pestilho Sempre tem que tá Ressaindo Alguns vão sair Porque A flor tava Uma coisa Mas ela tá vendo Os miolos saindo Olha a flor Olha o pestilho Tá vendo? E esse tá pronto Agora eu vou colocar No gesso Vou ali Preparar o gesso E volto com vocês Antes de preparar o gesso Eu vou mostrar o caqueiro Ó Esse caqueiro eu comprei Desse jeito Na loja de plástico Só que ele é furado Se você comprar Ele com esse fundo Tá Fechadinho Não é necessário Não é necessário Você colocar isso aqui Mas Se ele vier assim Aberto É melhor você Colocar essa rodinha Pode ser de papelão Ou Própria Vear Aí eu venho E faço isso aqui Independente de ser Gesso Ou argila Eu gosto de colocar Pronto Aqui agora Eu já coloquei No gesso Pode ser argila Também Vem aqui Só Coloca aqui dentro Tá vendo Colocou aqui Aí agora Eu vou colocar Essa daqui Ó Na frente Como eu coloquei O outro Vou virar Pra mim Pra que eu veja melhor A posição Que ela está Uma Aqui atrás Tá vendo E esse Sobrou Esses botões Eu vou colocar Também Colocar aqui Encher mais Tá vendo Braco E agora Eu vou colocar As folhas Que as folhas Eu coloco aqui Solta atrás Também Pra encher O caqueiro Tá vendo Aqui você pode Colocar O tanto Que você achar Que é necessário Nesse Eu coloquei E quatro Eu coloco aqui Dá uma viradinha Na folha Tá vendo Não fica vazio Atrás Coloca Uma Também Duas Também Na frente Aqui Tá vendo Essa folhagem Tá vendo Que tá aqui E vem Coloca aqui Na frente Só isso Pronto Aqui agora Os restos Das flores Tá vendo Essas Rebarbazinhas Da flor Tá vendo Eu recortei Todas Aqui eu Coloquei Na tonalidade Que foi a flor Também E vem aqui E faço isso Jogo aqui Aí você fala assim Pode colocar Com gesso mole Pode Não tem problema Não Só pode ter Só deve ter O cuidado De Na hora que for Colocar ela Se for colocar Com gesso mole Não balançar Muito o arranjo Porque as vezes O arranjo Já tá na posição E aí você vai Colocar isso aqui Tira as flores Da posição Aí você tem Que ter Um pouquinho De cuidado Nisso Se você quiser Pode deixar Secar o caqueiro O arranjo Secar o gesso E depois Você vem colocando Vai ficar aqui Té Vamos derramar Logo aqui Onde você vê Onde você vê Que há necessidade Ainda Você vem e coloca As vezes ele cai Assim dentro da flor Mas não tem nada Aqui essa folha Para colocar aqui Depois a gente coloca Aqui ó E fica ela no gesso Tá vendo? Tá pronto Aqui agora Você vai fazer o que? Eu deixei para fazer com esse Com vocês Porque esse já está seco Então eu vou ter que virar Aí você vai pegar a cola Tenais Qualquer uma E vem aqui E faz isso Vai vir e vai fazer isso Colar Colocar a cola Aí você fala A cola vai ficar tudo branco Mas depois Quando ela secar Ela fica incolor Ela nem mostra Que você colocou a cola Vamos por isso E fica da mesma cor Do arranjo Fica bonito Tá vendo aqui? Ó Ficou todo branco Tá vendo? Aí você vai falar Ai meu Deus Como ficou Mas aqui Quando ele secar Ele fica dessa cor Igualzinho a esse Tá vendo? Tá vendo? Aqui foi minha arte de hoje Tá vendo? Espero que vocês tenham gostado Eu utilizei esse frisador E E hoje é isso O Esse molde aqui Eu vou deixar no meu face Viu? Assim que eu Colocar o vídeo Eu coloco o molde Espero que vocês tenham gostado Compartilhem Se inscrevam E dê seu joinha lá Gente Comentem E o cheiro é todo mundo Hoje eu vou deixar